Bota Fogo morreu no segundo tempo Vira o cabaré Eu vou falar o que cara? Eu vou falar inacreditável Inacreditável O Bota Fogo é freguenzaço do Palmeiras Hey como vocês estão? Bem-vindos Somos Mar de Gochas Hoje eu vou trazer para vocês mais uma react Aqui no nosso canal no Youtube E hoje vamos reagir a razões dos Flamenguistas A esse jogo do Palmeiras contra Bota Fogo Mais uma vitória do Palmeiras O monstro está na cima da tabela do Brasileirão E eu acho que já pode entregar a taça É muito difícil, muito complicado Que o Palmeiras agora mesmo entregue o Brasileiro Já está dando para secar ultimamente no Brasileirão O Palmeiras contra o Palmeiras Mais uma vitória Fora de casa é imparável novamente Não perdeu nenhum jogo Não perdeu nenhum jogo Nesta temporada Nenhum jogo Fora de casa é imparável mesmo Deixaremos os lindos vídeos originais E se nada mais a dizer Comenta lá também nos comentários Vocês que acharam Desses reacts Vamos diretamente com as reações Olha lá Vamos com a tu O primeiro rubro negra O golaço O cara estava maluco Acabou já foi ele não O cara estava lá no sertão Até lá Cada vez que eu ka Nada estava aqui com o Everton O golaço O golaço Ele pagou, ele pagou um potentíssimo o Botafogo da Maú. É forte, meu irmão. Verdade. Vamos ver. Esse juiz também demorou pra caralho, mané. Vamos embora, meu filho. Foi isso. Gatita, né, pô? Gol do Palmeiras, escapa, não perde pênalti. Não tem jeito, pô. Sim. Tem um a 1 de novo, o Palmeiras consegue matar algo em seguida. Deu um mole na Botafogo, pô. Pênalti bobo demais, o zagueirão, pô. Amagou demais. Muita segurança. Até agora não fala, vai tomar, não. Eu já sabia. Já é. Amagou do Mike ainda, jogada do Pique Reis, pô. Os dois laterais fizeram uma jogada do gol, Botafogo. Caralho. Caralho. O Pique Reis humilhou o zagueiro do Botafogo. Humilhando. Botafogo tá sem amassal e um coelho, cara. Não dá, mano. Bota passar, mano. Não dá. Bota uma boca. Bota uma boca. Já virante. Caralho. O Botafogo, cara. Morreu o melhor marco. Porque Gabriel é horroroso. O Botafogo morreu no segundo tempo. Morreu. 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 O Botafogo é parecido, rapaziada. A tabelinha bonita e o Palmeiras, tipo, tá tendo oportunidade. A oportunidade e o Rolio tá errando quase tudo, né? Acabou na Bota Fogo e tem uma diferença aqui que eu consegui segurar. Ele tá jogando bem. Do nada, apagou o Botafogo. Se você quer, paga o Fogo, ele volta pro jogo. Do nada, papo. E agora... Mais. E aí, o que a gente não espera é o que acontece aí? Eu mesmo esperava, não, que eu passei no Ombro em mim. E agora eu vou... Essa briga é incrível. Família Flamenguesa, né? Turmos. São os golascos, a chapa. São o João oficiado. Colasco, lasco, lasco. Vai ter aquele ditado que ele não faz leva, né, parceiro? Tá ligado? Ó, fomem, eu não bota a mão. Vou deixar pra outro dia. Tá cansado, gatito? Oi, oi, meu perdão. Deixa pra outro dia. Já pega a guiçada, já. Pode pegar a bola demais, pô. 15 pontos? É diferença com o Flamengo, né? Já era. Tá bem das copas, sabe? Chibata do caralho. Tá vendo o que é isso aí, pavos? Não dá nada, não, pô. Vem de cabarear lá, meu irmão. Meu amigo. A zaga do Botafogo vai ser cabarear. Vira o cabaré, vira o cabaré. Vira o cabaré. Do Botafogo, meu irmão. Foguinha, né? Muito engraçado. Tá bom. 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 Eu falei que não foi de churrasco, não. Eu falei que é quatro. Só tem só um, meu irmão. Agora vai estar minha merda. Ó. Só tem só um, agora vai estar minha merda, viu? Só vai, eu venho, por dois minutos. Por dois minutos. Tá pensando em pôr mais um, né? Por dois minutos, tá tempo, pô. Falei meus quatro. Três, mano. Ó, tá aí, eu quero. Tá tempo, pavão. Mas, agora, eu quero uma churrada. Pô, eu venho, meu irmão. É, é. Vai adivinha, né? É. Hahahaha. Mais. Chute puta colaço. Um colaço. Faço a Eira fazendo o react, né? Que isso, mano? Conexão plano. Muito assimilar, mano. Faço a Eira. Obrigado. E aí mano, que isso Nossa Rolaço do cacete Mas enfim, cara Vamos lá, e lá, meu Bateu Bateu, também pro goleiro Porra, velho Goleiro pra um lado, bola pro outro É, mano Três minutos depois Foda-se Foda-se É verdade Quando é pra ser É, vai ser, tá ligado Ó o piqueireste Que isso Que cara ficou com a mão no chão Que que é isso, piqueireste Eu vou falar o que, cara Eu vou falar, tá acreditável Tá acreditável, velho Tá acreditável, porra Olha aí, irmão Olha aí, olha Intervalo de 15 minutos Os caras viraram o jogo, velho Porra, é pra ser campeão mesmo Não tenho o que fazer, cara Não sei como você é campeão, velho Cadê? Pra quem tava com saudade Pra quem tava com saudade Tá pior, velho Que isso Inacreditável, irmão Inacreditável Cara, não fique aí Pra quem tava com saudade O cara foi com Deus O marcador do Botafogo Foi com Deus Eu não vi quem foi ali Ele encontrou O cara foi dar um carrinho Passou voando E aí depois o Mike Como se fosse um centroavante Só pra empurrar Pra rede Dois a um Palmeiras O calor, Mike Que isso, pô, que isso Bola tentando se empurrar mais aqui Do que no primeiro E agora no contra-ataque Ela perdeu de novo a bola De novo, meio do lado Pintura E, ó, chute Dudu Que golaço, velho Que golaço Olha aí, velho Olha aí Mais uma vez Ele foi um erro de sair bem de bola Agora do Botafogo E na sequência O gol A viadinha ali pra bater com o gol Que passes, né? Que jogada do Palmeiras, cara Mas ali falhou o jogador do Botafogo E não pode, mano Não pode dar mole pro Palmeiras Que eles são letais, mano Sim O Rony conseguiu dar um passe absurdo E o Danilo ali Bem finalizou, né? O Danilo deixou a bola passada Não conseguiu pegar a bola E tudo só Mas Mas aí o Botafogo foi lá Nesse, né? Nossa De rara felicidade Um chute Muito bem batido Isso aí E o... Ele teve até o... O Eber O Eber O Eber, que é um meio assim Acho que ele ficou... Acho que ele não esperava Acho que ele foi o cara do Eber Não esperava Como tu falou Acho que ele não esperava assistir o de Botafogo Não, né? Só que ele foi um pouco atrasado E o Palmeiras não bateu aí, né? Muito bem, Escarco Os caras batem bem, né, cara? Batido foi pro lado E bola pro outro, cara Não é Melhor que eu já foi a Veiga no... O Palmeiras vai sentir falta do escarpe aí Mas o cara também tem que ver o lado dele, né? E falaram que no segundo gol do Palmeiras foi uma jogadaça do Pique Reina Só que jogado do Pique Reina, hein? Deixou o Saragas no chão Cachou assim E encontrou o Mato aí Só assim Só meio rouco o Pique Reina Essa é a verdade, né? Tá louco lá Meio rouco E mais uma rechida boa do Adel Pique Reina mesmo, né? Tá pesado ali o Mike Tá maluco Tá maluco Sozinho o Mike, cara? É, o Mike teve a chance de fazer o terceiro ali, né? Olaço, hein? Que giro do Danilo deixado ali pro Dudu, hein? Olaço Pique Reina Pique Reina Já tinha um minuto antes perdido a oportunidade de fazer o terceiro do Mike Agora ia seguir no... Dudu não perdeu a oportunidade e fez o terceiro e fechou... Fechou o caixão E também baita retrospecto do Palmeiras em cima do Botafogo, né? Pelo que eu fiquei sabendo com essa vitória aí, a oitava vitória do Palmeiras Dois empates e apenas uma derrota pro time do Botafogo O Botafogo é freguêsassu do... do Palmeiras Freguêsassu, meu Deus Só uma vitória em tantos jogos assim, acreditável Todo mundo agora virou freguês do Palmeiras Últimamente, os últimos jogos, sobretudo de visita ao Palmeiras, tá imparável, né? Tá impossível Não perde, mano Não perde, não... Não sei o que faz, né? Anterior time também, Galo, também virou freguês também Galo é o mais freguês do Palmeiras agora Com Corinthians São Paulo aí, então, briga alguns jogos, né? Ganha Mas os demais times são muito complicados É verdade, é verdade Mas, parabéns para a torcida do Verdau, mas uma vitória no Brasileiro já é campeão Pra mim já é impossível tirar a taça agora mesmo, parabéns e muita força também para os flamenguistas que... Temos aí todavia a competição da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores que é muito importante esses jogos, né? Que lindo, seria uma final do Palmeiras contra o Flamengo na Libertadores, né? Nós queríamos essa final, né? Contra a revanche aí do anterior ano Estávamos passando muito por isso, mas Atlético Paraná é... Também um time, né? Sim, sim Assim com o Felipão Tirou essa possibilidade, né? Também com a vitória, né? Um pouco fraquinho também na Libertadores Verdade Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você possa assistir a todos os seus canais flamenguistas que acabamos de reagir Todos muito respeitosos, falando a verdade do que está acontecendo agora mesmo com Palmeiras Muitos falam que já é campeão brasileiro também Ninguém pode tirar a taça agora mesmo Ninguém pode secar o mostro mesmo, né? Sim, e lembre muito de inscrever-se lá, né? Exatamente E se você gostou de nosso conteúdo, de nosso vídeo Lembre muito de deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no nosso canal, é muito importante E você pode ajudar muita gente com isso E se nada mais a Jessé Comenta lá nos comentários vocês o que acharam desses Reacts Para mim, como sempre Top demais Até uma próxima React Parabéns ao monstro Já é campeão Já era Obrigado, fui